Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar Entre nessa festa Não pare de dançar Acelera o coração Já virou paixão É o remelexo E sente a suíca Remelexo Remelexo E vai dançar Ah vai E vai dançar Remelexo Remelexo E vai dançar Ah vai E vai Chuma na bota Chuma, chama, vai Uh Pedales tão legal Vai de top Chuma, não vai Galerinha que gosta de dançar É com nós Você vai se apaixonar Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar Entre nessa festa Não pare de dançar Acelera o coração Já virou paixão É o remelexo E sente a suíca Remelexo 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 E vai dançar Ah vai Remelexo, remelexo E vai dançar, avai, e vai dançar Remelexo, remelexo, remelexo E vai dançar, avai, e vai dançar Remelexo, remelexo E vai dançar, avai, e vai dançar Galerinha, vai deixando seu like e comentando Vai me tope Remelexo, remelexo Vai dançar, vai, vai dançar Remelexo, remelexo Que vai dançar, vai Joga baixinho assim, ó Remelexo, remelexo, remelexo Que vai dançar, vai, vai dançar Remelexo, remelexo, remelexo Que vai dançar, vai, vai dançar Chama, vai! Bora esse campeonato, vai! Chama, chama, chama!